Atenção, não acelere só porque o sinal vai fechar. Preste atenção e fique seguro, mesmo que a insegurança chegar. Nos dias frios, o amarelo vem tentar te aquecer. O sol te esquenta por fora, mesmo que por dentro seja gélido sem querer. A grama do vizinho sempre parece ter mais flores, mas se orgulha o seu jardim, ele é lindo, apesar de tantas dores. Quantos sorrisos amarelos você já deu? Só para esconder no seu exterior o que por dentro aconteceu. Paulo Coelho já dizia o que realmente importa. Não desista, pois geralmente é a última chave que abre a porta. Não desista nem quando não aguentar as próprias pernas. Somos todos super-heróis, travando batalhas internas. O canal Podcastor acredita nos sonhos de todos vocês. Cuidem da sua saúde mental e cuidem das pessoas ao seu redor. Depressão não é frescura. Depressão não é frescura. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma